Parece parte de uma gincana escolar, mas a doação de livros dentro da rodoviária de Uberlândia é uma etapa do projeto de incentivo à leitura do programa Jovem Aprendiz. Desenvolvido por essa turma de cursos técnicos e profissionalizantes da cidade, a arrecadação de livros não foi tão fácil, segundo os participantes. A gente foi vizinho, parente, irmão, professor, escola, foi pedindo, pedindo. Muitas pessoas não doam. Depois do esforço, a solidariedade mais uma vez marcou presença nessa história e o embarque dos passageiros deu direito a dois tipos de viagem, terrestre e mental. O projeto desenvolvido em uma semana rendeu mais de 150 livros. Cada obra literária doada é também um passaporte para o mundo da literatura e do conhecimento. Porque, tipo assim, a gente viaja, às vezes a viagem é entediante. Então, acho que com livro você pode viajar, viajar na imaginação, tipo, você entra na história. A ideia é reforçar nos alunos, nos aprendizes, pontos não necessariamente técnicos da área deles, que é de helpdesk, trabalhar outras áreas. Nessa, especificamente, incentiva a leitura, a importância que a leitura tem para a formação profissional e pessoal dos alunos. E quem está só de passagem no local e aprecia a boa leitura, aproveitou para levar para casa várias obras. Foi o caso desse delegado. Ciências hoje comprova que quem lê consegue manter uma mente mais ativa. É um projeto que a gente tem que dar toda a força para que ele prossiga, vai à frente. E futuramente, até colaborar também, fazendo algumas doações. Dona Maria Inês não perdeu tempo. Enquanto esperava o ônibus rumo à centralina, no Pontal do Triângulo, aproveitou para ler alguns trechos do livro que ganhou dos alunos. Um presente que, segundo ela, veio em boa hora. Bom para a gente estar de mais idade, para não ficar mal de Alzheimer, né? Bom ler para a gente estar ao cérebro, né? Bom ler para a gente estar de mais idade.